O meu lugar é caminho de o guiança, lá tem samba até de manhã, uma ginga em cada andar, cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança no mundo melhor e cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz, é bem perto de Oswaldo Cruz, cascadura vai eslogurajar. O meu lugar é sorriso e paz e prazer, o seu nome é doce dizer, Madureira. Madureira 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 Amém.